Fala galera, beleza? Meu nome é Arthur, você está assistindo Brasil Animal, bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre um peixe muito bacana, um peixe que existe há mais de 100 milhões de anos aqui na Terra que habitava vários continentes, inclusive foi achado fósseis de lepizosteus na Europa, hoje eles não habitam mais eles foram extintos desse continente e hoje habitam a América do Norte e a América Central um peixe muito famoso de aquário aqui no Brasil, eu vou explicar um pouco para vocês, bom, eu tentei pegar um vídeo mais completo possível e que eu pudesse falar em pouco tempo, uma didática boa, então espero que vocês gostem o tema desse vídeo foi sugerido por esse inscrito, o DarkKiller666, então caso você tenha alguma dúvida, queira um tema de certo peixe deixa aqui nos comentários e se tiver bastante like no seu comentário ou quem sabe eu goste do tema, eu faço e deixo os créditos aqui no canal para você, beleza? então sem muita enrolação, bora para a explicação a família lepizosteidae é uma família muito antiga e é composta por dois gêneros, sendo eles lepizosteus e atractosteus também chamados de peixe-agulha, boca de jacaré ou gar, são geralmente encontrados ou na América Central ou na do Norte e são peixes primitivos e predadores os atractosteus são aqueles famosos bocas de jacaré gigantes, bem conhecidos na pescaria lá da América do Norte diferente dos lepizosteus, eles são maiores, tem as bocas mais largas e também são mais robustos o atractosteus espátula disputa a colocação de maior peixe de água doce do mundo e perde somente para o pirarucu infelizmente a gente não está aqui para falar dos atractosteus, estamos aqui pelos lepizosteus, os mais comuns em aquário aqui no Brasil caso você queira que eu faça um vídeo mais específico pelos atractosteus, deixa bastante like que eu vou entender que você gosta desse assunto e vou fazer mais vídeos parecidos, beleza? dentro desse gênero lepizosteus são classificados 4 espécies lepizosteus oculatus, são encontrados na América do Norte e podem chegar de 61 a 91 cm de comprimento e pesa de 1 a 3 kg o próximo é o lepizosteus oceus, também conhecido como gar, ponta de agulha peixe encontrado na América do Norte e América Central nesse gênero também existe a espécie lepizosteus platostomos, que é um peixe nativo dos Estados Unidos e pode chegar a cerca de 60 cm de comprimento, também é conhecido como gare de nariz curto e para finalizar temos o gar da Flórida, o lepizosteus platirrincus é uma espécie de gar encontrado nos Estados Unidos, nas bacias hidrográficas do rio Savaná e Ocleconi, na Geórgia e em toda a Península da Flórida uma curiosidade muito legal é que Carl Nels, quando descobriu esse peixe, colocou o comum do gênero Exox que é do gênero do peixe Lúcio, e mais tarde foi alterado para um gênero novo e adaptado para lepizosteus esses animais ainda possuem uma vesícula natatória ligada diretamente a faringe podendo funcionar como um pulmão, proporcionando a esses peixes a possibilidade de habitarem águas com baixo nível de oxigênio e ainda até mesmo águas poluídas, retirando o oxigênio diretamente da atmosfera as espécies desse gênero gostam de ambientes bem similares quando adultos podem alcançar até 150 cm de comprimento e gostam de um pH de 7 a 8 também gostam de uma temperatura mais fria, de 12 a 22 graus não há de morfismo sexual, é bem difícil mesmo de perceber o macho da fêmea sua alimentação, costumam comer qualquer animal que couber em sua boca peixes invertebrados, em aquário pode aceitar ração com bastante facilidade caso você queira criar esse animal em cativeiro, saiba que não pode ter em um lugar com menos de mil litros é ideal para lagos e tanques, em aquário, como falei, tem que ser um aquário bem grande para suportar essa espécie sua reprodução é ovípara e não é adequado para aquário plantado é preciso que você estude bastante antes de colocar esse peixe em seu aquário pois são peixes que comeram qualquer outro que couber em sua boca então cuidado com peixes difundos que tem esporão, como cascudos e bagres ótimos companheiros são peixes pacíficos e predadores, como os outros garros aruanãs, polipitérios, piramboias, pangáceos e facas entre outros, evite pirararas, pois se o garr couber em sua boca com certeza ela irá comê-lo os bocas de jacarés tem uma fase chamada plato que cresce muito rápido até atingi-lo, geralmente entre 25 a 30 centímetros quando eles estão com 25 centímetros de comprimento, eles são mais frágeis e podem se assustar, se ferir, é simplesmente muito fácil é muito fácil deles acabarem morrendo antes de atingirem 25 centímetros de comprimento nessa fase menor do peixe é importante que o seu tutor ofereça bastante alimento variado como pequenos peixes vivos, filé de peixe, carne branca, carne vermelha, vermes, tenebris, etc tudo que possa ser de proteína animal é bom oferecer para que ele cresça bastante e passe logo essa fase mais frágil de sua vida o preço desse peixe costuma variar muito, principalmente no Brasil o Lepisosteus oculatus de 10 a 15 centímetros está especulado na faixa de 105 reais mas pode variar do seu estado, da sua região, da loja de aquário costuma variar entre esse preço e até mais claro, entre 300, 500 e assim vai e aí, qual peixe tu gostou mais? Diz aí, o Lepisosteus oculatus, o Seus qual do Lepisosteus ou até se tu gostou do Atractosteus é muito difícil de nome, véi deixa nos comentários se também tu quer o vídeo do Atractosteus que eu faço aí, beleza? então é isso, muito obrigado a todos que já deixaram o like isso é muito importante para que outras pessoas continuem vendo esse assunto e comecem a cuidar direito dos peixes dela ou quem sabe tenham vontade de criar um Lepisosteus ainda, tá ligado? então, caso você queira mais peixes como esse, mais vídeos como esse se inscreva no canal porque é vídeo todos os dias e como eu já falei, deixa um tema aí quem sabe o próximo tema possa ser o seu e segue lá o Instagram do canal, que é Brasil4animal lá eu posto várias coisas, várias curiosidades sobre vários peixes então segue lá, que também você pode ter um acesso mais próximo de mim pode mandar mensagem lá no direct e eu respondo para você, beleza? então é isso, muito obrigado que assistiram até aqui vocês moram no meu coração e até o próximo vídeo, pessoal falou!